olha 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 que tem um amigo meu aqui ó olha pra vocês verem que linda represa lá que tem um amigo batendo a foice ali ó o amigo tudo beleza aí o senhor tá roçando aí você tá batendo pasto né isso aí é a reserva da represa sempre o senhor bate essas beiras de estrada aí vocês dessa reserva e essa árvorezinho era um cunha não tô vendo o cacho não mas pela foia na foia que eu tô vendo aí é da foice né passa lima nela pro meu lado pra mim ver se eu ver a boca da foice a boca da foice eu tô vendo agora o senhor mesmo não tá olhando pra câmera não faz favor de olhar pra cá tá gostoso essa esse trampo aí tem muito cascavel aí eu e falar que aqui só tem muita vontade de comer picanha ah só quer comer picanha ah então tá bom é uma pessoa comer picanha só tem que emboçar muito que a picanha é muito pequena tem que ser muita picanha né mas a partir do meio de janeiro não tem muito trabalho não não vai então senhor tá bom